Eita, agora vai, acelerou o batuque, o compasso, ó. Eita, vamos lá. Quero ver movimentos, hein, da Débora Coke. Ó, sorriso, gente, simpatia, isso maravilhosa. Olha aquela da sobrancelha maravilhosa, que a massa dela é alta, viu? Ela não... Eita, maquiagem, vai, judite, viu? Menina, que maquiagem, qual é? Essa não é protetor solar, mulher. Eu acho que tá um pouco fora do tom da série, mas tudo bem, deixa eu ver. Olha, olha esse garbo, olha essa elegância, porra. Fechou, menina, lá vai. Ih, meu Deus do céu! Fechou! Não, mente. Menina. Mais! Eita, menina, e ela com certeza é a chefe de todas, viu? Menina, quem tá acabando com a avenida é ela, viu? E detalhe, tá de cílio e tudo. Fechou! Eita, que sexualidade! Fecha! Isso aqui é a abertura. Ó, já errou, viu, meu amor? Já cadê o erro aí? Mas enfim, vai passar, que tá no começo. Dá o nome! Ó, mentira! Olha esse topé! Fecha! Que eu tô achando pouco frango! Eita! Urra! Che, 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 é show! Caralho! Agora vai!